o 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 vamos ouvir em tudo na nossa vida nós devemos louvar a Deus porque tudo é graça de Deus na nossa vida se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos permitiu estarmos aqui e ainda mais nesse recinto aonde tem como padroeiro Santo Reis o santo que tanto protege as nossas famílias aqui em Palmitau não só de Palmitau mas você também que nos visita de outras cidades outras comunidades que Santos Reis interceda por cada um de nós e peçamos a proteção também de São Francisco ele que abençoa todos os animais que abençoe também os animais que aqui vocês compraram lógico nós poderíamos perguntar padre mas nós vamos abençoar mas cadê o animal só tá num telão a benção de Deus alcança todos os lugares a benção de Deus alcança todas as famílias alcança todas as propriedades que Deus não só abençoe esses animais mas que possa abençoar também quem cuidou desses animais até que ele chegasse né a ser doado né porque teve alguém que foi lá que curou o imbigo desse bezerro teve alguém que foi lá tirou aquele bezerro de um buraco teve aquele que cuidou para colocar o alimento para dar a água abençoe também aquele proprietário que generosamente fez a sua doação espontaneamente às vezes sem até mesmo vocês da comissão estarem lá abençoe também essa comissão de santos reis na pessoa do senhor Eduardo Tironi a todos os demais abençoe também a todas as bandeiras né as três bandeiras que saíram né ao longo desses meses e abençoe em especial também você que está aqui que abençoe a sua família derrame graças sobre cada um de vocês e que Deus faça prosperar cada vez mais a cada família aqui presente que não só os animais mas abençoe também as plantações né este ano foi um ano abençoado já né vocês colheram bastante choveu bastante né mas que agora tem um livro e as bênçãos de Deus continuam derramando sobre cada um de vocês mas a graça maior não é tudo isso a graça maior é de podermos estar aqui reunidos a graça maior é de podermos estar vivos mais um ano fazendo esse leilão a equipe que está aqui de mesa né da mesa o leidoeiro que está sempre aqui né a todos vocês aqueles que estão ali na barraca né nos auxiliando aqui numa água num refrigerante num chope né que Deus abençoe a todos ó Deus criador de todos os bens que através dos animais socorreis os homens em suas necessidades e trabalhos por intercessão de Santo Reis e São Francisco protetor de todos os animais nós nos pedimos ensinai-nos a fazer bom uso e tudo aquilo que condiciona a existência humana por Cristo nosso Senhor Amém agora façamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o povo nosso de cada dia nos dá hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos descair em tentação mas livrai-nos do mal Amém que Deus nos abençoe abençoe estes animais e a cada um de vós Pai o Filho e o Espírito Santo Amém que vocês façam uma ótima compra uma ótima aquisição né ajudando aí o recinto de Santo Reis e aqueles que tem a intenção também pode fazer a sua doação para a paróquia ajudar né para que nós consigamos trocar pelo menos o telhado da nossa matriz né que os pais e os avós de vocês construíram com tanto amor ficar aqui muito obrigado um salve de palco a Jesus Cristo e um viva para Santo Reis Deus Santo Reis muito obrigado a cada um de vocês obrigado ao padre Marcelo mais uma vez vamos dar início aos nossos trabalhos doou para a festa de Reis doou para a festa do ano que vem e doou para a festa do Divino e vai ser o dia 10 de junho na corredeira obrigado Márcio do cara do que agradecer 400 400 400 400 400 450 tem 450 confirmado é só André 1450 confirmado 450 1.450 fecha meio 1.450 1.450 parou 1.450 estou esperando 1.2 vou vender 1.500 1.500 que é 50 resposta 1.550 1.250 1.2 vou vendendo 1.550 600 vou vender 1.700 parou 1.700 parou 1.750 estou esperando 1.700 eu tenho 1.1 agora 1.700 comprador não vou ter uma consulta de 1.700 comprador muito obrigado Rubem de Deus atenção e sempre mais que agradece a festa de Rio de Porta e 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 a festa de Rio de Porta a festa de Rio de Porta e a festa de Rio de Porta com a festa de Rio de Porta aqui a festa de Rio de porta a festa A CIDADE NO BRASIL